Fala aí pessoal, sou o Luiz, bem-vindo ao canal Vida na Europa 2.0 No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre 3 pontos que você precisa saber Se você quiser morar na Europa, se tiver afim de vir morar aqui Então fique até o final do vídeo, vou estar falando desses 3 pontos que eu considero fundamental Quem me acompanha aí há um pouco mais de tempo sabe que eu já morei na Itália Agora estou morando aqui no Reino Unido Então eu falo aí por experiência O primeiro ponto de todos, na minha opinião, é você ter aí uma reserva antes de vir para cá Tem gente aí que vem com a mão na frente e outro atrás, vem com pouco dinheiro Então eu sugiro aí você vir aí com pelo menos aí, no mínimo sabe, um mês aí de conta paga né Eu sei que não é todo mundo que tem essas condições no momento, é justamente por isso que eu estou falando Se você não tem essas condições ainda né, eu sugiro você esperar um pouco mais né Adiar um pouco mais esse sonho, vamos dizer assim E quando vier, vier mais preparado Então não venha aí também confiando em amigos, em conhecidos, em parentes né Eu entendo que tem pessoas que tenham talvez um irmão, um pai, uma mãe que mora fora do país né Aí nesse caso beleza né, se alguém próximo Mas assim, tem muita gente às vezes que vem porque é o amigo do conhecido de não sei quem mora aqui entendeu Então seja pé no chão né, seja pé no chão e procure vir por conta própria né Do seu próprio dinheiro aí, com a sua própria reserva E depender o mínimo possível aí de outras pessoas aí para você não acabar ficando na mão né O segundo motivo, o segundo ponto seria você ter resiliência, resiliência emocional né Por quê? Porque quem já morou fora vai saber o que eu estou falando Você está longe dos seus amigos, longe da sua família né Isso querendo ou não, por mais forte que você seja, você acaba pesando bastante aí também né Então se você é uma pessoa muito apegada aos seus pais, aos seus amigos Eu sugiro você repensar né, essa decisão Ou procurar se desapegar né, cada vez mais Para ter uma mente, ter uma vida mais saudável né, fora do país Quem já morou fora aí sabe muito bem o que eu estou falando né O primeiro ano é sempre mais difícil Porque daí você não faz, você custa mais né, para conhecer as pessoas Não tem amigos ainda né, no país que você estiver morando Você vai ter que recomeçar né, do zero E isso aí é bem, é bastante custoso né, é trabalhoso E o terceiro ponto né, que eu também acho muito importante É você vir legalmente para cá, você vir legalmente Porque muita gente vem sem documento Não só para o Reino Unido né, para vários países aí Eu já vi isso acontecer né Teve inclusive um caso de um homem que eu sei aí, de um rapaz Que ele veio para cá para o Reino Unido Aí ele veio também sem dinheiro né, às vezes confiando na ajuda de um conhecido Alguma coisa assim, aí a polícia acabou pegando ele ali na imigração quando chegou E acabou ficando preso aí uns dias e tal E resumindo né, mandaram ele de volta para o Brasil né E fizeram ele pagar a passagem, os custos, enfim E ele não tinha nem esse dinheiro né Então para vocês verem como é complicado vir assim sem nada né Ou com pouca reserva Por isso que eu recomendo aí, como eu falei no primeiro ponto né Você vir com reserva né Porque sempre pode acontecer em emergência A gente nunca sabe E de preferência vir legalmente né Com os documentos certos aí Sem falsificação nenhuma Muita gente aí se encrenca aí nesses detalhes tá Então se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like aqui embaixo, beleza Compartilha aí para quem tiver também interessado no conteúdo E se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, beleza Valeu